Continuando com o programa de Antenosa de sábado dia 18 de setembro, nós visitamos a Ilha da Madeira de propositamente não só para participar e provar o vinho da Madeira, mas para contribuir também na apanha, na vindima e foi isso que o nosso grupo fez. Tivemos uma vindima para o nosso grupo na Quinta do Blandes, mas antes disso ainda visitamos o Estreito do Câmara de Lobos e participamos também na Festa da Vindima que foi organizada pelaquela região. Vamos agora apresentar imagens da participação do grupo de gente da nossa TORS na Madeira para a Festa da Vindima. A festa constitui uma homenagem ao mais prestigiado produto regional desde o início do povoamento da ilha. É o vinho da Madeira. As festividades desenrolam-se no Funchal e em Câmara de Lobos, mais especificamente na freguesia do Estreito. O grupo de gente TORS que foi à Festa do Vinho na Madeira participou no primeiro dia da tradicional vindima organizada no Estreito de Câmara de Lobos. No dia 5 de setembro realizou-se a Vindima ao Vivo, composta pela apanha da uva, seguida de cortejo etnográfico até o local onde foi feita a Pisa da Uva em volta de um ambiente festivo que inclui animação musical e gastronomia regional. O grupo de gente TORS que foi à Festa da Vindima. Na Baixa do Funchal, a festa concentra-se especialmente na Avenida Arriaga. Aqui há muitas bandeiras e iluminações. Realiza-se exposições, decorações, quadros vivos e espetáculos ilusivos do vinho madeira e a todas as suas tradições etnográficas e culturais, bem como atuação de bandas e grupos folclóricos. O nosso grupo teve o privilégio de ter a sua própria Vindima na quinta privada da família Blandis, na quinta de Santa Luzia. Aqui fomos recebidos pelo rancho folclórico de Boa Nova. Música 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 Tivemos uma explicação sobre esta propriedade e das técnicas da Vindima e do vinho da Madeira. Depois, com muita alegria, demos início à apanha da uva. Música 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 Onde está dentro? Oh, você tem a tesoura? Oh, eu dei ele ali atrás. Aquele senhor ali tem tesoura de gato? Ok, tira ele. Aqui já tem duas cheias. O Tony aqui está a comer mais que ele apanha. Não, não, eu ando a apanhar. Já acabou o comida, já viu. Eu acho que está um grande aqui. Olha como está cheia a nossa. A seguir à nossa vim-vima, houve um brinde com o vinho da madeira e a atuação do Rancho Boa Nova para o nosso grupo. Viva a madeira! 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 Complêndix! Tivemos o nosso almoço mesmo debaixo de uma tapada nas vinhas. Foi uma espetada à madeirense na Quinta de Blandes, nos arredores de Funchal. Viva a Madeira! Viva a madeira! Amém. Amém. Foram tempos fantásticos naquela belíssima ilha, a perla do Atlântico, a Ilha da Madeira. Foi uma vindima muito interessante, eu gostei imenso de andar a apanhar as uvas, ficamos com as mãos todas sujas, mas isso se lhe fosse logo a seguir, mas foi um tempo muito, muito agradável. Eu já não fazia isso há muito tempo, eu lembro-me de, na graciosa, o meu avô tinha vinhas e então íamos lá para ajudar, mas era muito diferente. A cultivação da vinha na graciosa era muito diferente do que é na Madeira. Só foi um prazer estar presente com os nossos amigos que nos fizeram companhia, obrigada também, fizemos um excelente vindima e em cinco anos eles disseram que nós podemos regressar para beber o vinho das uvas que nós apanhamos na Quinta do Blandis. Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores.